Fala rapaziada, mais um videozão pra vocês, entendeu? No canal aí, Breno Petcovitch Yeah! Tá fraca, tô calçado Então rapaziada, é mais um videozão, entendeu? Isso mesmo, é... Começou meu título, meio que... Eu mostrei o álbum da minha formatura, entendeu? 2019, eu formei 2019, ensino médio, entendeu? Espero muito que vocês gostem do vídeo, pô Fico, mano, ah, cê é louca, pô Assiste aí, eu só foto maneiro Maneiro com todo mundo em geral, entendeu? Eu espero que vocês gostem, rapaziada Se inscreva no canal, deixa o like Compartilha esse video, entendeu? Com alguém que cê quiser ir, beleza? E pra cima, rapaziada, parar jamais Vambora pro video, vou ver com vocês ali Partiu, partiu, partiu Vambora então Rapaziadinha, ó, o álbum aí, certo Espero que cê gostem, entendeu? Se inscreva no canal aí, mano Tá ligado? Vamos ver qual de qual é Vamos ver qual é aqui, ó Tá ligado? Tá ligado? Vamos ver qual é aqui, ó Uma beleza, né, rapaziadinha? Sentei aqui, né Rapaziada, lembrando Vocês acharam aí que tá muito Passando muito rápido Vocês podem ver, rapaziada, ó Isso aqui O álbum tá aqui, né A capa é isso aqui, ó Certo? Vou botar um luzinho ali Acho que vou ter Tá ligado? Isso aqui, o álbum tá aqui, rapaziada, ó Vamos ver aqui, ó Já começa com a foto dessa aqui, né, rapaziada? Cê é louco, hein Pai é lindo demais, mano Olha isso aqui Tem muita foto, rapaziada Se vocês quiserem ver melhor aí É só vocês, né Fazer aquela boa de pausar o vídeo Tá ligado? Já tem mais essas daqui, certo? Nossa, olha o pai Olha, rapaziada, olha o pai, mano Cê é louco, hein Não é à toa que o pai é bonito, né, rapaziada? Não é à toa, né Cê é louco, tia Mas olha só isso aqui, rapaziada Cê é louco Olha a minha família aqui, ó Minha mãe, minha avó E o pai no meio, certo? Minha mãe saiu morgada aqui, ó Mais fotos aqui com a minha mãe, entendeu? Com a minha avó aqui Com a minha mãe também, tá ligado? Família, família Minha avó vegetando Beleza, mentira Aqui já tem minha madrasta e meu irmão, tá ligado? A de paz, se quiser não Pô, cara, me vou desligar esse bagulho aqui, mano Eu sou muito forte, não Tá batendo reflexo, rapaziada Da luz, assim mesmo Rapaziada, minha madrasta aqui, certo? É... Tem mais... Foto minha aqui, ó Ali não, nossa Eu tava trajado nesse dia Cê é louco, hein Aí, rapaziada Tá maluco Falar que eu não tava sacanagem Já tá aqui com a beca, né? Nossa senhora, olha o pai Cê é louco, hein? Não é nada não Meu Deus do céu Eu sou muito lindo Aqui já é com algumas, né? Com algumas... Pessoal da turma lá no 3001 e 3002, né? Misturado com as pessoas, entendeu? Tá ligado? Cadê? Maísa... Maísa, Duane Mário Eduarda Tadahiro E eu aqui, ninguém quiser Se quiser me deixar o pai ser beleza Pitico, mano Fechamento, né? Gabriel Rezende Gabriel Leite Caio Ana Cláudia Gigi Giovanna E o Quilo Cê é louco Que nós lá na escada, né? Na escada, né? Tá ligado? Aqui, ó Meus mestres, né? Tá escrito aqui, ó Meus mestres Entendeu? Muitas pessoas E... Tio Romido Que eu sou boa pra caramba Aqui, ó René Amanda Tio Romido Tio Romido Tio Romido Tio Romido Tio Romido Por aqui Isso aqui são os professores, né? Que foram, né? Na maior tempão, né? A gente, tipo Olha o olhar maléfico Tá maluco Olha isso aqui Se é louco, hein? Rapaziada Rapaziada Cês tão gostando desse tipo de vídeo? Se fizer, só não deixa o likezão, biado Deixa o like Se a gente tá aparecendo, eu Mas deixa o likezão Vamos voltar aqui, né? Continuando, né? Mas, ó Se eu tô passando bem rápido Já sabe, né? Porque, pô Pro vídeo não ficar imenso, né? Tem bastante foto Pô, eu falei Ah, vou gravar esse vídeozinho pra você, né? Tipo um vlogzinho, tá ligado? Tá Eu limpei meu quarto hoje ali, né? Meu outro quarto lá Que esse aqui é a minha base, tá ligado? Meu escritório, né? Aí eu vi o álbum Falei, pô Vou gravar um vídeozinho mostrando Aí eu aqui, rapaziada Olha o Kai aqui, como Kai aqui, como Tô te olhando ali E eu aqui, ó Olha o sorriso do pai Cê é louco? Aqui tem outro também E o fichadinho Esse aqui eu não gostei muito Só foto Esse aqui eu e a Andriele, né? Chorando pra caramba Chorando pra caramba Com matura Olha o que eu vou lá atrás Esse aqui é eu Mano, o Kai novamente Entendeu? E o Mano, o Kai O Rádio lá atrás Lá o Kilo também E o Heikson Aqui já tem uma foto nossa lá, entendeu? Esse aqui é A 3001 Não, isso aqui é a 3001 Como é que é a 3001? Não é a minha não Aqui é uma foto dos professores Mestre, entendeu? Aqui já é a minha turma Aí eu ali, cara Baixinho, porra Sabe porque eu já era Já era baixinho Mas agora eu tô mais alto Você vai falar que não Beleza Isso aqui, nossa Nossa senhora Olha que lindo Você é louco, rapaziada Você é louco Pô, o Kai é muito lindo Nossa, essa foto aqui de lado Aqui Sorrisão Vai pegar? Vai nada? Você é louco A frase Para, para Aqui Ah, tá Por acreditar que este dia chegaria Você se esforçou E buscou a cada dia O seu sonho Por seus próprios méritos Venceu E hoje Os aplausos são todos para você Parabéns, formando Você é louco A frase Já tem outra aqui, ó Já tem outra Tem outra aqui Faixinha minha ali, ó Querer vencer Significa já ter percorrido Metade do caminho Da vitória Você tá doida, rapaziadinha Ei, engana não Mas, ó Sua frase Aqui já eu, né Com o Reinaldo, né Disciplinar Disciplinar Coordenador Não sei Deixa eu ligar Na pessoa de geografia Pessoa 10 também Eu aqui no meio Logicamente Outra fotinha Certo Já tem outro aqui Rapaziadinha Já tem eu aqui Focou Já tem outro eu aqui Entendeu Não gostei muito Dessa foto aqui não Beleza Aí eu e o Manu Caio Entendeu Vou ver essa fotinha aqui Pra vocês verem Melhor, né E o Manu Caio Entendeu o quilo lá atrás E o Manu Caio Falar de sorriso Beleza Pega não Aqui eu e o Andriele Entende Certo O Reixos Manu Reixos lá atrás Falei Reixos Beleza O Halice aqui também Maridoado com Pedindo adeus ali Não sei o que Tá ligado Mas beleza Vamos continuar Tem bastante fotinha aqui Foto com a rapaziada Aí rapaziada Rapaziada da hora Fechamento Fechamento demais Essa rapaziada Como eu aqui No meio O Jonas aqui Tadahiro Que lindo Meu Manu Pitico O Heikson O Caio O Boladão Que que ele Ficaram na festeira Essa rapaziada Ficou o Adão Gustavo aqui Juan Olha Juan Coitinha É fora Esteve da morte Quando ele Vai bater a foto Ele né Gabriel Menezes Halice Cocô aqui Cabeça de Alex De helicóptero Certo Ah tem outra foto Que tinha aqui também Pesa amiga Pesa amiga Tá olhando pra mim Eu acho Acho que ela tava Olhando pra mim aqui Filho Só o Kiko Filho A Andriele Que como Já nervosa Na fila Creio eu Ana Vitória Olha o bigode Que engrossava Cê é louco Ninguém vê isso não Cê é louco Rapaziada Um B aqui Mais fotos aqui Eu aqui Caio Daniela Flávia Caramba Saudades 2019 Foi bom pra caramba Mundo sem pandemia Tem outras aqui Fotos com a Eclésia Isso aqui Isso aqui Fiquei bonito Isso aqui Fiquei bonito Isso aqui Isso aqui tá Todos né Estão todos Lá aqui né Certo Estão todos aqui Cadê Só pra falar Pra vocês Aqui ou aqui Isso aqui Pô rapaziada Não sei se vocês vão ver Olha aqui De boca Quando for jogar Um negócio Aqui ó Pô Bateu a foto Logo que não tava De boca aberta Não vou falar nada Não Vou falar nada Rapaziada Vê se isso não foi sacanagem Pegaram eu de boca aberta Sai que fora Sacanagem Já tem outra aqui Rapaziada Ó Eu aqui Certo Vamos segurando ali Esqueci O problema Desse negócio Ah Vou ler isso aqui não Aí mais foto Com a rapaziadinha Rapaziada Ó Diferente aqui Só o André E o Matheus Né O Hugo Fuinha Aqui chegou a foto Mais família Né O paizão Mano Você é louco Não tava no traje Né Tem uns branquinhos Filho Você é louco Esquece tá Já tem mais foto aqui É Gabigol Até o Gabigol Foi filho É Gabigol aqui É madrasta Meu irmãozão E o papai É Você é louco As fotos Da hora hein Rapaziada Já tem outras aqui Que não Tá de cor Tá maluco Hein Rapaziadinha Você é louco Corina passando Aqui ó Rapaziada É a foto É a foto Meio que individual Né De cada um Pô Tá dando reflexo Com essa merda Aí ó É Ana Cláudia Maria Eduarda Caio Lucas Andriele Gigi Ovana Flávia Eu Quilo Quilo Pelo Adria Gustavo Higson Vitória Halisson Samara Gabriel Menezes Suzane Daniella Aqui Fizendo Aqui Montagem bacana Também Rapaziada Fizeram Montagem Bacaninha Aqui ó Depois fizeram A foto Em desenho Que desenho Isso aqui Rapaziada Se é louco Hein Isso aqui Rapaziada Foi um Dias Antes Uma foto Mais Pau Mesmo Pô Os caras Nem avisaram Eu acho Não lembro Pô Olha o tênis Que eu fui Rapaziada Eu sempre Vou Que você Tênis Velho Aqui Fui Jogando Bola Pô Olha o tênis Que eu tive Que Isso Não existe Não Aí Tem outra fotinha Aqui Também Que não Está Com Tá Ligado Rapaziada Entendeu Ficou maneirinho Eu gostei Do alto Pra caramba Sinceramente Eu gostei Rapaziada Marelo Pra caramba Essas fotos Aqui ó Essas fotos Aqui Rapaziada Esse Meu Caramba Essa foto Aqui Ficou lindo Demais Gostei Das fotos Rapaziada Dá uma Dá uma Certa Saudade Né Verdade Isso aí É óbvio Pô 2019 Último ano Né Desformando Dá saudade Sabe Pô Não vai Saber Que não vai Voltar Mais Rapaziada O vídeo Foi isso aí Entendeu Espero que Vocês tenham Gostado De verdade Do vídeo Já se inscrevam No canal Ative o sino De notificação Deixa o seu Likezão No vídeo Deixa o seu Likezão Rapaziada Show de bola E é isso Comenta aí Alguma coisa Que vocês Queiram comentar Muito obrigado Fica com a tela inicial Rapaziada Obrigadão Gratias Valeu rapaziada Tchau